A polícia alemã foi chamada a intervir esta quarta-feira numa escola de Hamburgo devido à ameaça de tiroteio. A presença de dois adolescentes com armas de fogo fez soar os alarmes e levou as autoridades a evacuar o estabelecimento de ensino. Do incidente, não há vítimas a registar. Os dois suspeitos terão ameaçado um professor e depois fugido. Aos jornalistas, o porta-voz da polícia disse que as forças especiais terminaram as buscas no edifício sem encontrar qualquer rastro dos responsáveis pelos distúrbios. De acordo com os meios de comunicação social locais, não é claro se os dois jovens são alunos da escola.